Música Quinta-feira, 27 de novembro de 2014, uma ótima noite e seja muito bem-vindo ao TV Jornal 2ª edição e um dos assuntos de hoje é o início das atividades dos radares móveis de Votoporanga. O equipamento vai ficar em pontos estratégicos onde se concentra grande fluxo de veículos. Falamos também da campanha de Natal dos Correios, um projeto desenvolvido há 25 anos pela instituição para levar mais alegria às crianças que pedem presentes ao Papai Noel. Trazemos também os detalhes do dia D da Dengue que será realizado aqui em Votoporanga no sábado. Uma maneira de chamar a atenção da comunidade para essa doença que só neste ano fez mais de 2.800 vítimas na cidade. Tem as ofertas de emprego de Votoporanga e região para você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho. E ainda vamos ver como foi o sarau da Escola Eni. A noite foi marcada por muita poesia, música e até desfile. Isso e muito mais no TV Jornal, que está no ar. Contagem regressiva para o Natal, falta menos de um mês. E nesta época é muito comum as crianças escreverem cartinhas para o Papai Noel pedindo o que querem ganhar de presente. E por isso, as agências dos Correios criaram um projeto há 25 anos. A missão é receber essas cartas, selecioná-las para que alguém possa adotar elas. Escrever cartinha para o Papai Noel é o hábito de muitas crianças nesta época. Em Votoporanga, a criançada já sabe o que pedir para o bom velhinho. Querido Papai Noel, eu queria tanto uma boneca. Uma melanha. Que minha vida seja a melhor no ano que vem. É por esse motivo que algumas pessoas se mobilizam em adotar algumas cartinhas. A campanha Papai Noel nos Correios é realizada há 25 anos. Aqui em Votoporanga, a média de cartinhas recebidas por ano é de 280. E pelo menos a metade é adotada. E quem quiser participar é simples. A criança escreve uma cartinha de próprio punho. Não pode ser carta escrita por computador, enfim. E entrega em qualquer agência do Correio, em qualquer caixa de coleta. Essas cartas são coletadas, são trazidas para a agência. Aqui na agência a gente faz um processo de triagem dessas cartas. A triagem funciona na seguinte maneira. A gente está vendo qual é o presente que a criança quer. Lembrando que é um presente simples, que a criança deve pedir. Essas cartinhas podem ser enviadas aos Correios até o dia 5 de dezembro. E quem se interessar em adotar uma é até o dia 12. E a expectativa para este ano é de que o número de padrinhos aumente. A nossa importância é fundamental que a gente está mais próximo da população, mais próximo das crianças, propriamente ditas. E tentando fazer um Natal diferente, tentando dar um colorido especial para o Natal dessas crianças. Esse é o papel principal e essa é a satisfação nossa também, como funcionários e como pessoas também. E o Centro Social de Votupuranga promoveu hoje a tarde do primeiro chá solidário. Votupuranguenses participaram da ação e contribuíram com a entidade que comemora amanhã 45 anos de fundação. Uma tarde de reencontros, dona Madalena foi professora da Maria Antônia e pôde matar um pouquinho da saudade durante o primeiro chá solidário do Centro Social de Votupuranga. É maravilhoso o ambiente, é maravilhoso esse trabalho. Eu já trabalhei aqui no DAFIC com os alunos, mas aqui é maravilhoso. E depois do encontro com a Maria Antônia, que foi minha aluna no segundo ano, lá no Faustino, então, como diz, eu estou uma estrela que brilha. Só emoção. Brilha por causa da emoção. É gratificante, né? A dona Madalena foi minha professora no segundo ano, primário. Então, toda vez que eu a vejo, eu procuro abordá-la, porque é uma emoção muito grande. É maravilhoso reencontrar ainda mais uma professora, que a única que eu vejo do curso primário é ela. E a gente fica feliz de ver como que ela está assim tão bem, maravilhosamente bem. Então, é maravilhoso. Elas se juntaram a outras 300 mulheres para ajudar o Centro Social no primeiro Café Solidário, uma ação que vai beneficiar os projetos desenvolvidos com jovens e adultos votupuranguenses. Em primeiro lugar, para que nós possamos estar, assim, em mais contato com a comunidade, trazer os nossos parceiros, os nossos amigos mais para dentro do Centro Social. Então, hoje é um dia de festa, de confraternização e, ao mesmo tempo, em um ato de solidariedade, que é o Café Solidário, eles estão também ajudando tanto os projetos sociais da entidade, como também o IDAVE, para qual entidade nós vamos passar uma parte da renda. Durante a tarde, teve apresentações, sorteio de brindes e bingo. As amigas Miriam e Rosa acompanharam tudo. Elas fizeram questão de dedicar algumas horas para serem solidárias. A gente precisa também ajudar quem está precisando de ajuda e eu gosto muito desses cafés, por isso que eu vim. Eu participo. Acaba encontrando as amigas. As amigas. É uma confraternização gostosa. Por isso que eu vim. É uma oportunidade que a gente tem de encontrar com as amigas, de ser solidária. Por esse motivo, eu vim. O primeiro Café Solidário é apenas uma das ações desenvolvidas desta semana. É que nesta sexta-feira, o Centro Social de Votoporanga comemora 45 anos de fundação. Como são muitos projetos, é um mês de festa. Mas realmente nós focamos, né, nesses três dias, o aniversário mesmo, 45 anos do Centro Social de Votoporanga. E os radares móveis começaram a funcionar hoje aqui em Votoporanga. De acordo com a Prefeitura, os equipamentos vão ficar posicionados agora de início, onde tem os eixos binários. Os aparelhos serão operados pela Polícia Militar por meio da atividade delegada. Cautela e atenção. Os motoristas devem ficar atentos à velocidade máxima permitida em ruas e avenidas da cidade. A partir de hoje, os radares estarão funcionando. E o objetivo é de que o trânsito possa fluir melhor. Mais de 100 pontos serão fiscalizados. E segundo a Secretaria de Trânsito, o foco está voltado às avenidas principais e aos eixos binários. Aqueles que têm maior fluxo de trânsito e, consequentemente, maior risco de acidentes. A velocidade máxima permitida, que era de 60 km por hora, agora passou a ser de 50 km por hora. Vem de encontro a necessidade de a gente regulamentar por indefinitivo a velocidade, com relação às máximas e esse trânsito que, de repente, por conta da velocidade, isso pode causar um certo transtorno. Então, esses radares, eles vêm, é uma ferramenta, o radar é uma ferramenta. Como nós já temos os radares fixos, nós temos hoje, a partir de hoje, o radar móvel, que ele estará operando nessas vias onde realmente nós temos problemas. O equipamento será operado pela Polícia Militar e vai registrar a velocidade e uso de cinto de segurança e de aparelhos celulares até 600 metros de distância. Todos os dias, os policiais ficarão em um ponto da cidade. Pontuar em torno de 100 pontos, mais ou menos, e esses 100 pontos ele vai ficar trabalhando. Essa relação, ela vai estar no site da Prefeitura todas as manhãs, para que o motorista possa saber aonde que esse radar está. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, o radar não é algo temido. Para quem anda certo, o motorista que realmente anda na velocidade permitida, o radar vai passar totalmente despercebido. E atenção donos de veículos com placa final 9. Termina amanhã o prazo para o licenciamento. A partir de 1º de dezembro, o veículo que não tiver o documento atualizado pode ser multado e também recolhido. Os proprietários podem licenciar pessoalmente, nas unidades do Detran, também da Seretran, ou eletronicamente. Caso realize o procedimento pela internet, o cidadão deve efetuar o pagamento da taxa de emissão no valor de R$ 68,48, mais R$ 11,00 para o envio do documento pelos correios. O veículo não pode apresentar restrições judiciais ou administrativas, assim como débitos de multas, IPVA ou DPVAT. Outros detalhes acesse detran.sp.gov.br detran.sp.gov.br E daqui a pouco trazemos os detalhes da lei antifumo que entra em vigor em todo o país. Na semana que vem, até os fumódromos serão extintos. Falamos também do dia D da dengue, que será realizado aqui em Votoporanga no fim de semana. Tem ainda as vagas de emprego para Votoporanga e região. Não saia daí, voltamos já já. O recado agora é para os fumantes. Entre em vigor na próxima quarta-feira, dia 13 agora de dezembro, a lei antifumo que proíbe fumar em locais fechados, públicos e privados de todo o país. Com essa medida, fica proibido fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguiles e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, com hall e corredores de condomínio, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede divisória, teto ou então todo. Se os estabelecimentos comerciais desrespeitarem a norma, podem ser multados e até perder a licença de funcionamento. A lei acaba também com os fumódromos e com a possibilidade de propaganda comercial de cigarros até mesmo nos pontos de venda onde era permitida a publicidade em displays. As unidades básicas de Arassatuba disponibilizam entre hoje e amanhã o teste rápido de HIV e sífilis. Os exames serão realizados por causa da campanha do Dia Mundial da Luta contra a AIDS. As UBSs atendem das 8 da manhã às 4 da tarde. A biblioteca de Catanduva será atualizada com cerca de 150 livros e DVDs. Entre os livros Crônicas de Gelo e Fogo e O Senhor dos Anéis. Entre os DVDs As Aventuras de Pi, 12 Anos de Escravidão e O Caçador de Pipas. Cada leitor poderá pegar até 5 exemplares por vez, num prazo de 10 dias, que depois será renovado por mais um período. A coleção ainda não tem previsão de encaminhamento pelo Estado. Em Santa Fé do Sul, os acompanhantes dos beneficiários do passe livre e o transporte gratuito para pessoas portadoras de deficiência também terão o mesmo benefício. O objetivo é efetivar o direito da pessoa com deficiência de se deslocar de um Estado para o outro. Para mais informações, os interessados devem procurar a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, que fica na Avenida Navarro de Andrade, número 80. Em monções, 120 funcionários de uma usina estão parados há uma semana por causa dos atrasos nos salários que acontecem há quatro meses. O motivo da demora nos pagamentos, segundo a União da Indústria da Cana de Açúcar, é a crise que afeta o setor sucroalcoleiro. E hoje à tarde a chuva apareceu com força aqui em Votoporanga. E dá só uma olhada como ficaram os córregos do Marinheirinho e um que corta a rua Horácio dos Santos, na zona norte da cidade, depois da pancada de chuva dessa tarde. A chuva forte na tarde desta quinta-feira em Votoporanga durou cerca de uma hora. Segundo a Saeve, Superintendência de Água e Esgoto de Votoporanga, na região norte da cidade, os pluviômetros registraram cerca de 17 milímetros. A represa, que há menos de um mês estava com nível crítico, precisou usar a vazão de água. O córrego do Marinheirinho está alagado. Este outro, nesta mesma região, está com a situação parecida. É, e vamos ver então se amanhã a chuva volta a aparecer aqui na cidade das brisas suaves. O tempo para esta sexta-feira será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 31 graus em Votoporanga. E neste sábado será realizado em Votoporanga o dia D de combate à dengue. A Secretaria Municipal de Saúde aderiu à mobilização nacional e intensificou as ações na cidade para controlar aí essa doença. Para se ter uma ideia, só neste ano, mais de 2.800 pessoas tiveram dengue em Votoporanga. E quem traz os detalhes para a gente do dia D é o repórter Wender Rodrigues. É isso mesmo, as ações aqui em Votoporanga não aconteceram apenas esta semana. O trabalho está sendo realizado durante todo o ano e foi aí destacado principalmente neste mês. No sábado tem o dia D para tentar chamar a atenção dos moradores para evitar que o mosquito Aedes aegypti continue proliferando. A cidade teve epidemia este ano e eu vou conversar sobre o evento com a Patrícia Mancio, ela que é educadora em saúde. Patrícia, o evento acontece no sábado e qual que é a programação? Olha, a programação é a seguinte, 8 horas da manhã nós vamos estar lá na Praça São Bento. Nós vamos sair de lá, o pessoal do trânsito vai estar lá parando a rua Amazonas, vai sair muita gente. Nós andamos em todas as escolas, falamos com professores, com alunos, mandamos ofícios para a maçonaria, para os rôteres, lions, vai estar todo mundo lá, igrejas. Então nós gostaríamos assim, de chamar a população, vá até lá, vista de preto, por quê? Para simbolizar as mortes, não só aqui em Votuporanga, mas assim, de todo o país, né? Porque eu falo assim, é difícil, porque todo mundo sabe os sintomas, sabe o que fazer, como agir, mas por que não tem agido? Votuporanga está em alerta, então o que a gente se reuniu e vamos fazer essa mobilização, sair. Só que não tem só isso, acabando a passeata, o que a gente vai fazer? Nós vamos estar ali na Praça da Concha Acústica, ali embaixo, com a barraca da Dengue, vai ter jogos, vai ter brindes, vai ter a bandinha Zequinha de Abreu, aonde vai estar cantando uma musiquinha que a gente fez para a Dengue, sabe? Isso não é de agora, a gente vem programando desde lá do começo do ano. Então é preciso a população participar e ficar atenta, né? Vamos reforçar os cuidados pessoal em casa. Gente, calhas. Calhas é um problema. Olhem as calhas de vocês, podem estar entupidas ali, cria douro de dengue. Vê se a caixa d'água está bem vedada. Olhem também esses bebedouros de água gelada, o que a gente acha de larva. Tem gente que toma água com larva, por quê? Não encaixa direito. Outras vezes, onde a gente acha também, no suporte do copinho de água, lá a gente acha larva também. Gente, a gente tem que estar atento para tudo. Box de banheiro, a gente também encontra larvas. Então, o que a gente quer? Despertar a população para que não aconteça o que vem acontecendo. De muita gente adoecer por conta de um mosquitinho pequenininho chamado Aedes aegypti. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Aqui em Votoporanga, as vagas são para marceneiro, embalador, vendedor. Os interessados devem procurar o pátio, posto de atendimento ao trabalhador que fica na rua Piauí, o número é 3.234. Já em Mirassol, as vagas são de auxiliar de corte e costura, garçom e auxiliar de sushi man. O pátio fica na rua São Sebastião, o número é 1.908. Já em Andradina, as vagas são para mecânico de manutenção, eletricista de manutenção e técnico de enfermagem. O endereço do pátio é a rua José Augusto de Carvalho, o número é 1.352. E depois do intervalo, tem um convite para você do lançamento do livro da Escola Uzenir. A obra foi produzida por mais de 40 alunos. E vamos ver também como foi o sarau da Escola EMI. A noite contou com muita música, poesias e até desfile de moda com roupas confeccionadas com materiais recicláveis. Em instantes. E a Prefeitura de Votoporanga e a CDHO, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, entregam amanhã às 5 da tarde as chaves das 46 casas dos conjuntos habitacionais Vila Ipiranga 1 e 2. As casas têm cerca de 40 metros quadrados de área construída, com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Foram investidos R$ 2,7 milhões por uma parceria entre o município e a CDHU. Os moradores terão um prazo de 25 anos para quitar o imóvel e as parcelas foram calculadas de acordo com a renda familiar. E mais de 40 alunos da Escola Estadual Uzenir Coelho Zeytune se uniram para escrever um livro. A obra conta com 43 produções entre contos, poemas e crônicas. Quem traz mais informações para a gente é estudante de jornalismo Stephanie Barbará. É isso mesmo. E a ideia é incentivar os alunos à leitura. E claro, né? Eles têm a oportunidade de conhecer e experimentar novos mundos. Ao meu lado está a professora idealizadora do livro. Mersis Castrecchini traz mais informações. Mersis, como surgiu a ideia de escrever um livro? A ideia surgiu com o pedido da diretora para que eu trabalhasse com os alunos, a parte de literatura, a parte para poder fazer um livro. Porque ela conhece o meu gosto literário. Logo em seguida, as duas colegas da sala de leitura vieram me pedir para ajudar um projeto para que levássemos os alunos à sala de leitura, não apenas com o intuito de ler os livros indicados pelo professor, mas conhecer todo o tipo de literatura que temos lá dentro da sala. Que não são poucas. Conclusão. Casei os dois pedidos. Conversei com as minhas colegas da língua portuguesa e literatura. Todas entusiasmadas acataram a ideia. Nasceu o projeto. E estamos aí lançando o primeiro livro da escola Uzenir Coelho Zeytune. E quem pode participar e até adquirir esse livro? Participar do livro foi exclusivamente dos alunos. O livro inteirinho, desde a capa até a última folha, produção de aluno. Não tem mão de professor. Apenas a orientação, etc. Adquirir o livro, eles não vão ser comercializados. Eles serão presenteados para as autoridades presentes e também para os próprios escritores da escola Uzenir. presentearão seus pais com os livros. E qual a expectativa de vocês para hoje à noite? Olha, é de que venham prestigiar, de que venham valorizar os alunos, de que as autoridades estejam presentes e vejam que nossa juventude é 10. Tem muito valor, tem ideias lindíssimas. E que os pais, os outros alunos da escola, os outros pais, a sociedade em si, esteja presente no nosso evento. Muito obrigada pelas informações. E o lançamento vai ser hoje à noite na Câmara Municipal a partir das 7h30 da noite. É com vocês aí no estúdio. Os alunos da escola estadual Eni Tereza Longo Fracarão participaram ontem de um sarau. A noite foi de apresentações de música, poesia e teatro. Teve até um desfile de moda. E o interessante foram as roupas utilizadas pelas modelos. Olha só. Para começar a noite, o hino nacional cantado por três alunas. Nada de instrumentos. A música Herdeiros do Futuro dos cantores Leandro e Leonardo ficou ainda mais especial nas vozes do coral formado por alunos do ensino fundamental. Na letra, os cuidados essenciais com o meio ambiente. E eles aprenderam bem como ser sustentáveis. O que o pessoal joga na rua, dá para reciclar. Nem tudo se recicla. Mas bastante coisa dá para reciclar. Isabela, assim como todos os alunos da escola estadual Eni Tereza Longo Fracarão, tiveram durante todo o ano atividades voltadas para sustentabilidade. A ideia surgiu de um projeto que nós começamos a trabalhar na escola em questão de sustentabilidade do meio ambiente. da do reciclar. O que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Então, os nossos alunos foram durante o ano inteiro, o ano letivo, trabalhando com eles, conscientização do reciclar, do reutilizar. Tudo o que os alunos aprenderam foi apresentado durante o segundo sarau da escola. Essa foi a maneira que os professores encontraram para incentivar a leitura. Já que o sarau é um evento que promove a leitura de poemas, poesia, ouvir e contar histórias, então nós resolvemos fazer isso para resgatar isso que foi muito desenvolvido no século XIX, porque o sarau no século XIX era feito muito. E foi por meio da leitura que os alunos prepararam todas as apresentações, seja a poesia... Se não, dá a moça. As dos outros são olhares, são gestos, são palavras. Teatro. Na madrugada, o que dá o seu leiteiro? Se era noite, se era virgem, se era alegre. Música. A minha velha em viola, qualquer coisa eu assisto. Aprendizado que vão levar para a vida inteira. Eu aprendi muita coisa, inclusive a gente fez uma horta orgânica lá na escola, a gente usou garrafa descartável, a gente reciclou garrafa descartável, achei bacana a reutilização de material. E dá para levar isso para a vida lá fora? Dá para levar isso para a vida. Foi muito interessante porque a escola foi um primeiro evento de grande porte na escola. E esse negócio que eles passaram de reciclar o lixo, essa coisa de que pode haver vários projetos com materiais recicláveis, foi bem interessante. O sarau também teve desfile. Quem disse que o saco de lixo não pode virar um vestido? Que o vestido de uma noiva não pode ser todo de copos plásticos? Já que a ideia é ser sustentável, a ordem aqui é reaproveitar tudo, absolutamente tudo. As coisas que o povo joga, tipo garrafa pet, essas coisas, dá para fazer bastante coisa com ela. Achei bem interessante. Música. Bacana, né? E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias de Votoporanga e região amanhã ao meio dia e meia. Uma ótima noite e até mais. Tchau. Outras notícias de Votopanga e região amanhã ao meio dia e até mais. Legenda Adriana Zanotto